Trava de negócio, papel e caneta agora, vamos lá. Escrevam agora, agora no papel, o que está travando o teu negócio? Vamos em exemplos que podem estar travando o nosso negócio? Espaço, anúncio, integração, venda mesmo, né, tipo assim, pô, venda, cara, venda, estou travado porque eu não vendo, né, a gente falou com o Rubenzão lá, né, ele falou, pô, olha, eu quero vender mais, cara, preciso vender, não sei porque eu não vendo. Pessoal também amiz, é pessoal que já veio até para a mentoria agora, mesmo problema, algumas coisas muito bem feitas, mas tipo, cara, trava, venda, beleza, eu não vendo. Outra coisa que pode estar me travando o tempo? Aqui é prioridade, né, mas a gente vai falar disso? É, sei lá, eu, né, eu estou me travando, eu estou travando o meu negócio, eu estou travando a minha empresa, ou sei lá, o Jair, nem sei se tem Jair aí, gente, se tiver, desculpa, mas, se o Jair foi teu colaborador, você vai escrever eu, tá, quem decide o que teu colaborador vai fazer é você, e quem decide se manda embora ele ou não, é você também, não terceirizem a culpa, empreender é assumir risco, é assumir a culpa, ó, anúncio está ali, gestão de estoque, vamos lá, então estoque, É, integração com ideias, processo, ó, processo, Funcionário, né, time, ou falta de time, produto, Ó, Ju, fornecedor, você vê como a dor às vezes muda, né, a dor às vezes muda, Respondo a próxima pergunta, primeiro de tudo, por quê? Escolha um, primeiro a gente tem que tentar elencar o principal problema, né, Ah, eu tenho, meu problema é, meu problema é integração e falta de tempo, peraí, então por quê? Porque eu não estou tendo tempo para fazer integração, então o teu problema é tempo, depois é integração, porque uma coisa de cada vez, se você nem está fazendo a integração, ela não é um problema, você não está fazendo? Entendeu? Agora não fazer a integração é um problema, ah, e por quê? De quê? Tempo, aí a gente volta aqui, Por quê? Que o que você elencou, por quê? Escreve, porque às vezes a gente fala assim, Ah, o que está me travando é integração, aí eu vou te perguntar, por quê? Qual que é a tua principal trava dentro da integração? Aí você vai me falar, tudo, tudo é muita coisa, tudo é muito, ah, o meu problema é espaço, espaço por quê? Quanto que você precisaria ter de espaço? O que que está faltando espaço? Está faltando espaço para você fazer a expedição? Está faltando espaço para você fazer a separação? Está faltando espaço para quê? Anúncio, o que do anúncio? Galera que pôs anúncio aí, tempo para anunciar, facilidade para anunciar, fazer mais anúncios, por quê? Por que que o anúncio está te travando? Venda, por que que você, duas coisas na venda, tá? Por que que você acha que você não está tendo venda constante? Primeiro ponto, e pode ser achismo, tá bom? Aí eu realmente estou trabalhando no mundo do achismo agora contigo. E o segundo ponto é você pensar, tipo, um dos motivos pode ser, ah, eu tenho pouco anúncio. Tá bom. Aí você volta que o teu problema não é venda, teu problema é anúncio para poder vender mais. Pode ser um caminho? Vamos lá, eu vou dar exemplos depois, mas eu quero que vocês escrevam. Tempo. Tempo é tempo, né? Tempo é prioridade. Tempo é prioridade. Eu queria ter feito um monte de coisa à tarde, eu dei prioridade, a gente estava, eu, a Luana e o Fábio, alinhando umas coisas de atendimento, alinhando umas coisas, tipo, das redes sociais, alinhando um monte de coisa, eu fiquei, né, não tinha compromisso à tarde. A gente ficou das duas até as seis e trinta e cinco agora, alinhando isso. Não terminamos, mas eu dei prioridade para isso no meu dia. Você, por que que você é o problema? Por que que estoque é um problema? Aí você vai ter dois pontos, né? O estoque é uma parada bem interessante. Ele pode ser problema por dois pontos. Ele pode ser um problema por falta de estoque no fornecedor, ou pode ser um problema de falta de grana, né? Ali, eu sei o que vende bem, eu tenho o que vende bem, mas eu não tenho estoque no fornecedor para poder comprar. Ou eu não tenho grana. Vocês conseguem concordar comigo que as soluções são diferentes aqui? Podem ser totalmente diferentes, a gente vai falar disso. Time. Por que que você não tem time hoje? Processo. Por que que você não tem processo? O que que não ter processo está te causando? Onde você está sentindo falta de processo? Tá? Produto. Por que que está faltando produto? Por que que ele é um problema? Eu já ouvi um cara falando que estava com falta de produto, por exemplo, que ele falou que ele não achava nenhum produto que desse 3 mil de margem para ele. Porque ele tinha origem do AliExpress, né? Eu falei, cara, mude de tuas origens. Tua origem mudou. Entendeu? Tua origem mudou. 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 Tchau.